São Martinho Pequeno, Vila Nova e a Chara São Filipe são os vencedores do concurso Praia Saudável Respeitando Diferenças, realizado pela Câmara Municipal da Praia no âmbito da Semana Municipal da Saúde. O objetivo é comemorar o Dia Mundial da Saúde que se assinala 7 de abril do mês em curso, sob 7 de abril, sob o lema Minha Saúde, Meu Direito, e apelar à mudança de mentalidade para que possamos ter uma capital mais limpa, saudável e acolhedora. A Câmara Municipal da Praia, através da Direção de Promoção da Saúde Municipal, promove de 1 a 7 de abril o concurso Semana Municipal da Saúde, sob o lema Praia Saudável, Respeitando Diferenças. São dois concursos divididos em duas categorias, Bairro Limpo e Bairro Saudável. Esta iniciativa tem por objetivo a promoção da saúde municipal e comemorar o Dia Mundial da Saúde que se assinala a 7 de abril do mês em curso. Os bairros de Vila Nova, São Martinho Pequeno e São Filipe foram os vencedores do concurso Semana Municipal da Saúde, sob o tema Minha Saúde, Meu Direito. Tem 12 categorias, 12 grandes categorias, categorias do Bairro Limpo e categoria de Bairro Saudável. Ou seja, quase que dois concursos na um. Então, não tem vencedores na categoria Bairro Limpo, que foi o Bairro de São Martinho Pequeno, e não tem categoria Bairro Saudável, que foi o Bairro de Vila Nova. Senhora Diretora, o Bairro Limpo leva 5 mil pontos, o Bairro Saudável 2 mil pontos. São Filipe, segundo lugar em tudo que as duas categorias, melhor dizendo, foi Menção Rosa. E Menção Rosa é porque se faz o bom trabalho. A menção Rosa tem o regulamento de assalos estipulados. O concorrente que teve Menção Rosa também tem um protocolo com a Câmara, que também abraça esse projeto e faz o seguimento do projeto, junto com o responsável do projeto. Teve grandes projetos e o projeto vencedor, sobretudo do Bairro Limpo, é um projeto extraordinário, possível comunitário, que envolve uma dinâmica social enorme, na bairro, e que tem um problema identificado sério na bairro, de animais soltos, São Martinho Pequeno, e que também movimenta até economicamente o bairro, como também tem uma contribuição de pessoas que estavam a apoiar esses animais. Portanto, não acho que é um projeto que tinha tudo para ser um projeto com muita capacidade de ser replicado, sobretudo em outros bairros, que não tem tênis, mas tem, por exemplo, cães soltos. O primeiro classificado na categoria Bairro Limpo, de São Martinho Pequeno, leva a quantia de 5 mil contos para a implementação do seu projeto. Conrado Barros está satisfeito com o resultado e promete trabalhar em prol da saúde pública, em particular. Quer dizer, a Nusabá cria, com esse projeto, um possível municipal, que serve para a isenção de pessoas que criam seus animais na corralha, e também para não prevenir para a saúde pública. E com a criação desse projeto. Depois, vai criar uma equipa de estufa que serve também para a produção de gases. Então, é aquela que não luta para hoje não estar ali como vencedor, para não continuar com o nosso projeto e só mantém o bairro limpo e saudável. Arthur Veiga, do bairro de Vila Nova, é o primeiro classificado, mas na categoria Bairro Saudável. Leva 2 mil contos para a implementação do seu projeto e faz questão de dedicá-lo aos moradores do seu bairro. Esse prémio é um prémio para, primeiro, para tudo o Vila Novense, para o Módio, é um projeto para o bairro de Vila Nova, de bairro de Vila Nova, que no Santa Sperma, a Câmara está bem abraçando também para não poder implementá-lo da melhor forma possível. Esse projeto, no resumindo em 12 pontos-chave, que é uma criação de uma comissão de tratamento de lixos e, portanto, resíduos sólidos. Depois, não tem uma outra vertente que é uma unidade operativa de saúde pública onde não estava a trabalho na vertente de promoção de saúde e prevenção de doenças. A menção honrosa foi atribuída ao concorrente Jailson, da zona de São Felipe. Os vencedores deste concurso serão chamados a acompanhar a implementação dos projetos que serão geridos pelos bairros e fiscalizado pela Câmara Municipal da Praia.